Dona Magda e o seu Wander, como era a vida de vocês antes de vocês chegarem ao Ministério de Mudança de Vida? A nossa vida antes de chegar no Ministério, a gente vinha na igreja, eu principalmente conheço o Ministério desde 2017, só que era um período, eu vinha, parava, vinha, parava, inconstante, aí ano passado, graças a Deus, no projeto dos 52 dias, retornamos, mas retornamos por causa de um problema que nós tivemos, aí falei para o Wander, ou a gente firma, porque senão vai dar problema. Que mesmo vocês sendo conhecedores, inestáveis, inconstante, é lógico que isso acarretou resultados como o que acontece na vida do ímpar, acontecer na vida de vocês também, para vocês não estarem debaixo dessa cobertura, dessa perseverança, né? Sim, pastor, nós chegamos, eu principalmente, cheguei aqui depressiva, ansiosa, eu tomava três medicamentos para dormir, remédios fortes, até o senhor esses dias falou sobre o Rivotril, cheguei tomando o Rivotril, tomava sublingual de dia para mim poder, não conseguia segurar a caneta para... Dopada mesmo. Dopada mesmo. Dopada mesmo, mas fui me libertando, conversei com a pastora, cheguei, falei, pastora, está acontecendo isso e isso, ela falou assim, não, você tem que tomar posição, né? E foi o que eu fiz, eu não aceitava, eu expulsava, era no trabalho, era em casa, ele também, começamos, e bebê do espírito, e foi no projeto dos 52 dias, eu cheguei com vício, vício do cigarro. Quantos anos a senhora fumou? Eu fumei 20 anos, 20 anos, tentava de todas as formas largar, não conseguia, era medicamento para tentar largar, aí, ano passado, eu falei, não, basta, não quero isso mais para mim, e firme, firmei a mudança, um ajudando o outro, um apoiando o outro, e aí vem os resultados, né? Só bênção, nossa casa tem paz, hoje nós temos alegria, né? É, é uma mudança, assim, extraordinária, a gente tem participado de todos os projetos da igreja, nós vêm fazer a obra, o que a gente pode, a gente tem feito, tem sido... O propósito dos 52 dias foi esse pontapé inicial, onde vocês, assim, arrumaram tudo, ajustaram tudo, romperam, tomaram decisões, não mais aquela instabilidade, aquela inconstância de antes, no propósito dos 52 dias do ano passado, vocês entraram com tudo mesmo, vocês entraram para fazer de verdade mesmo. De verdade, entramos de cabeça, vimos que não adiantava ficar, começa, para, começa, para, não estava tendo resultado. A gente estava se enganando a si próprio, né? Vinha um dia, faltava outro, dava desculpa, é por causa da chuva, é por causa disso, é por causa daquilo. E foi quando a gente parou, falei, Magda, ou a gente toma essa iniciativa, ou eu não sei o que vai acontecer. A coisa não prospera, a gente coloca com a colher e parece que tira com a pá, você não vê, você pode ganhar o que for, o dinheiro nunca dá para pagar. E emprestando dinheiro de agiota, nós chegamos a esse ponto, que virava uma bola de neve. E não era falta de esforço, de trabalho, de empenho, né? Não era falta de esforço. E eu ficava com aquilo, ficava pensando, puxa vida, minha esposa trabalha tanto, tem o trabalho fixo e tem os bicos e trabalha tanto, e a gente não vê o dinheiro. Não vê o dinheiro. Tem que estar trabalhando dobrado e ao ponto de você virar aquela bola de neve e não conseguir resolver. Não conseguir nem pagar as contas corriqueiras, né? E aí eu falei, bom, então vamos tomar essa iniciativa. Eu até então não era muito adepto à igreja, eu fui criado na católica e não ia. Ia quando dava certo, né? Eu falei, Magda, vamos pegar firme, vamos pegar firme. Tipo aquilo, eu quero ver se funciona, né? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Eu quero ver, eu quero falar para as pessoas que funcionam. Porque se não funcionar, eu também vou falar. E hoje eu só tenho bênção, só tenho bênção e fico olhando quem não faz na minha cabeça. Eu falo, nossa, depois disso, como que a coisa prospera? Eu não sei, o dinheiro dá, o dinheiro sobra, a situação muda. Eu não sei o que que é. Eu falo para a Magda, não dá para explicar de onde vem isso. Tem dia que eu acho que... Falei, como é que o pastor sabe daquilo que aconteceu comigo? Eu nem contei para ele e aquilo parece que era para mim, né? Porque, veja bem, pastor, a gente construiu a nossa casa. Era um sonho. A gente só progrediu. E quando acabamos de construir a casa, eu fiquei doente. Tive um infarto. Do nada, tive que fazer uma cirurgia, passei por situações difíceis, ao ponto de eu chegar. Meu Deus, será que tudo que eu fiz agora vai acabar? Mas não. Deus é tão bom que deu tudo certo e só vem prosperar. Uma coisa que a gente colocou como propósito para o final do ano, já aconteceu. Já aconteceu. Escreve aí no propósito o que vai ser. Escrevemos. Não deu um mês. Já está até pronto. Está até pronto. Tudo. Prospera tudo. Eu falei, ah, não vai dar certo isso, Magda. Mas não vai dar certo aquilo. A coisa foi tão fácil. Chegava num lugar e estava fácil. Chegava no outro e estava fácil. Eu falei, nossa, aquilo que era para o final do ano já está até pronto. Eu falei, meu Deus, é maravilhoso demais. Não é uma vida isenta de dificuldades, de oposições. Mas é como o senhor mesmo falou, há um fluir, há uma unção. E quando algo acontece, a reação é diferente, porque o espírito mudou. Desde que vocês pegaram firmes mesmo, se comprometeram, finalizaram o ano, fizeram o último propósito do ano conosco no ano passado, viraram o ano aqui na igreja, início dos projetos que estão aqui, todos os jejuns. Ou seja, depois vocês colocaram em prática mesmo. As coisas têm mudado. A fisonomia de vocês mudou. O espírito mudou, a fé mudou, as atitudes mudaram e tudo vem mudando. O senhor tinha uma situação com relação à aposentadoria, não era isso? Aposentadoria. Todo mundo sabe que o INSS é complicado. Eu fiquei doente, voltei a trabalhar, me deram um horário bom, né? Devido ao que tinha acontecido comigo. E logo em seguida, a minha esposa falou, Vander, mas você tem problema de saúde. Eu marquei um médico pra você. Falei, Magda, mas agora eu tenho um horário bom, né? Tá tudo certinho, né? Mas vamos lá, já que você marcou, né? Foi lá, o médico fez todos os exames. Vander, seu problema é sério, eu vou te afastar. Falei, meu Deus do céu, vai me afastar agora com um horário bom? Como é que eu falo pro patrão agora? Você voltou, vai afastar? Sim. Aí Magda falou, ó, vai ter que afastar. Falei, conversei com o dono, falei, Magda, tá nas mãos de Deus. Eu afastei e agora é Deus. E estando com Deus, tudo a gente consegue. Me afastei e venho dando tudo certo. INSS não é fácil, todo mundo. Não vai dar certo, você não vai receber. Tudo, assim, dava que era contra. É, eu falei, eu não acredito em nada disso, deixa as coisas acontecerem. Não sei o porquê que houve uma mudança no INSS, numa prorrogação automática, sem precisar de perícia. Coisas que eu nunca vi isso acontecer na minha vida, com 54 anos, que tem alguma prorrogação automática. Você sabe que eles não pagam, se você estiver com alguma coisa, eles não querem pagar. Só sei que até agora tá caminhando, tá caminhando, não tem dado nada errado e não vai dar. A minha aposentadoria vai sair, eu não tenho dúvida disso. Então é só bênção, só bênção. Aquele desespero que a gente tinha, com situações, né? Eu me conhecendo, porque eu sou bem encarnado com as coisas, com conta, com... E é só bênção. A gente se depara com uma situação, né? E vence. E vence. Simples assim, como é. Simples. Não se complica. Não se complica. Nada, 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 nada. Dona Magda, o que a senhora tem a dizer pra essa pessoa? E talvez no mesmo espírito que vocês vinham antes. Não estáveis, inconstantes, hora está, hora não está, hora pega firme, hora não. O que a senhora tem a dizer pra essa pessoa? Peguem firme. Deus é maravilhoso. Faça uma prova com o Senhor. Fidelidade. A única coisa é a fidelidade. A gente serve um Deus verdadeiro, um Deus justo, de justiça, que Deus fala. Deus fala a todo momento, Deus fala no nosso coração. Pega firme. Não, não desista. Volte. Volte, porque eu falo de todo o meu coração. Eu sou muito grata a Deus por tudo, pela minha família. Tudo, cada detalhe. Deus tem sido maravilhoso, porque eu era, ainda, eu era muito triste, porque eu falava, eu sempre quis muito ser mãe. Era o meu maior sonho. Era o meu maior sonho, ser mãe. E, infelizmente, mas Deus sabe de todas as coisas. Um dia eu falei com a pastora, e era uma coisa que me deixava muito triste. Mas eu falo Deus sabe de todas as coisas. Um dia a pastora falou, Magda, você não tem seus filhos de sangue, mas você tem seus filhos espirituais, filhos do coração. Aí eu peguei, peguei aquele espírito. Até o meu enteado está ali. Aí eu tenho minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Eu tenho agarrado, eu tenho orado, eu tenho clamado por eles. E meu enteado é uma surpresa pra gente, veio essa semana, uma bênção. A Sá tem sido suprida, cumprindo com o propósito, não é isso? Isso, com o propósito. É ganhar filhos espirituais, filhos do coração, né? Que eu possa, não só os da minha família, mas muitos, aqueles que vão, precisam, né? E com a graça de Deus, sou muito grata. Eu só tenho gratidão a Deus. E eu creio que muito mais, em nome de Jesus. Abençoado, Silvander. Muito, muito abençoado. Outra vida. Falo pra todos que não se afaste de Deus. Porque se afastar, a coisa não prospera. É ilusão. É ilusão. Eu sou a própria viva, que eu não era dessa forma. E hoje eu tenho essa cabeça. Então, é tipo... Pode vir que vai ser sua bênção na sua vida. Amém. Abençoada. Amém, em nome de Jesus. Feliz. Graças a Deus. Feliz. Amém, graças a Deus. Amém. 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 Amém.